Sejam bem-vindos e bem-vindas. Está no ar o Tramitando e agora eu te convido a conhecer alguns dos projetos de lei que estão em tramitação aqui na Câmara Municipal. Conheça e avalie propostas dos vereadores que podem se tornar lei aqui na nossa cidade. E o primeiro projeto de lei que trazemos para você é de autoria do vereador Roberto do Eleve e pretende implantar aqui no município o Disque PEV. Qual é a proposta? Bastaria ligar para a Central 156 da Prefeitura e agendar um horário para que um veículo fosse até a sua residência retirar resíduos que costumam ser destinados aos PEVs, os pontos de entrega voluntária. Esse projeto tem como objetivo auxiliar os munícipes que não possuem um veículo próprio para fazer o descarte correto. Seu José frequentemente traz resíduos e entulhos para o PEV, o ponto de entrega voluntária do Jardim Satélite, e vem a pé. Mas essa rotina, que pode ser um pouco cansativa para ele e para muitos, pode estar acabando. É que um projeto em tramitação na Câmara de autoria do vereador Roberto do Eleve prevê implantar um Disque PEV em São José e desta forma os entulhos seriam recolhidos na própria casa do munícipe e levados às unidades. Para quem mora longe é complicado, né? Eu acho que sim, seria muito interessante. Eu apoiaria. Paulo e seu Antônio concordam. Eles acreditam que o serviço seria benéfico para aqueles que têm menos recursos. Seria bom. Antigamente tinha aquele catatreco, né? Aí depois eu sei o que fizeram, tiraram. Nas outras cidades tem, Jacarito, Talbaté, Caçapava. Agora aqui eu não sei por que tiraram. Mas seria uma boa, sim. As pessoas menos favorecidas, que não tem veículo, por exemplo, seria uma boa. A gente vê muitas pessoas vindo com um carrinho pesado de longe, de lá para cá, para carregar. Até porque ganharam dinheiro, mas acaba sendo sacrificante, né? Com certeza. Isso aí seria até ótimo, né? As pessoas não jogaram as coisas na calçada, na rua, né? Como jogam. Então o senhor acredita que é positivo? É, com certeza. Positivo, sim. Se fizer isso aí, é ótimo. De acordo com o texto, as retiradas seriam feitas por meio de um agendamento, pelo telefone 156 da Prefeitura. Já com a data da retirada agendada num período máximo de cinco dias úteis e em horário comercial. As solicitações, inclusive, poderão ser realizadas com os dados do imóvel, com números de documentos pessoais e a numeração da inscrição do IPTU. Segundo a justificativa do projeto, a ideia é centralizar a dispensa de imóveis, restos de materiais de construção e materiais domésticos nos locais adequados. E também ajudar os cidadãos que não conseguem levar esses entulhos porque não possuem carro. Além de diminuir a quantidade de sujeira em vias públicas, sendo um foco de proliferação a animais peçonhentos e até mesmo ao Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue. E caso a proposta seja aprovada, o vereador Roberto do Elevem espera que não só a população de baixa renda seja beneficiada, como o meio ambiente também. Já que com a facilidade de recolher os entulhos, muitos moradores iriam procurar o disquipeve, evitando descartar os materiais em locais inadequados. De forma resumida, o projeto ajudaria a reforçar o descarte correto de materiais. E você, o que achou dessa proposta? Enquanto você pensa, nós vamos para um rápido intervalo, mas fica com a gente que nós voltamos daqui a pouco. Oi pessoal, nós já estamos de volta e agora vamos conhecer o projeto de lei do vereador Rogério da Cazem, que pretende instalar o programa Brigada Escolar de Defesa Civil na rede privada de ensino aqui de São José. Vamos ver mais informações na matéria. A prevenção é o melhor remédio. Pensando nisso, um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Rogério da Cazem, prevê criar um programa intitulado Brigada Escolar da Defesa Civil em toda a rede educacional de São José. Serão incluídas escolas de educação infantil de níveis fundamental, médio e técnico, além de universidades, polos educacionais e pós-graduação. Ou seja, a ideia é capacitar professores, funcionários e alunos para que saibam agir corretamente e com racionalidade em casos de urgências, como desastres naturais e outros imprevistos. E nós fomos às ruas para saber o que a população acha dessa ideia. Seria excelente ter essa capacitação, não só para os professores, os funcionários, mas até mesmo a segurança da escola. Todos nós deveríamos ter essa capacitação. Sim, eu acho de extrema importância preparar os alunos, também os professores, para uma situação de emergência. Interessante sim. O treinamento para eles é muito interessante. E o autor do projeto Em Tramitação, Rogério da Acazem, explica por que decidiu criar o programa. Eu presidi uma entidade, a Acazem, por 13 anos. Essa entidade tem um projeto social Bombeiros Mirins, onde as crianças aprendem noções de primeiros socorros, salvamento aquático, como proceder diante de um incêndio. E um dos pais me procuraram e falaram assim para mim, olha, por que vocês não estendem esse aprendizado para as escolas municipais, escolas privadas, principalmente para os professores, monitores. E eu achei assim que a sugestão era muito boa. Então essa lei, esse projeto de lei que nós estamos criando, é no sentido de instruir os professores, capacitar professores, monitores, como proceder diante de uma fatalidade de uma criança numa creche, numa escola. De acordo com o texto, o Programa de Brigada Escolar da Defesa Civil terá como diretrizes o desenvolvimento de ações para o enfrentamento de desastres, a capacitação de todo o ambiente escolar para situações como incêndio e ocorrências que demandam primeiros socorros, a educação para o trânsito e o meio ambiente e a defesa do patrimônio público. Para atender aos objetivos, caberá também aos gestores de cada escola fazerem adequações. O secretário de Proteção ao Cidadão, Bruna Henrique dos Santos, afirma que ações como esta são importantes e que um trabalho parecido já é realizado nas escolas municipais. Ainda segundo ele, a parceria com órgãos de apoio e segurança nessas atividades, a exemplo da defesa civil, é fundamental para a orientação dos funcionários. O projeto de lei é importante porque estabelece algumas responsabilidades às unidades privadas de ensino com relação a ter uma equipe técnica de brigada para qualquer situação de emergência. A defesa civil, ela pode e deve ser parceira nesse sentido de orientar, de informar não só os alunos, como também professores e tem aqui na cidade de São José dos Campos já esse projeto sendo desenvolvido na rede municipal, tanto das escolas públicas municipais quanto também das escolas públicas estaduais pela nossa defesa civil. A Vera é educadora e acredita que o treinamento dos professores e funcionários, principalmente quando há crianças de educação infantil na instituição, é essencial, já que elas dependem exclusivamente dos adultos. É imprescindível. Toda lei que vem para beneficiar o munícipe, ele tem que abranger todos os setores, sejam privados ou públicos. E essa questão do treinamento, em se tratando de crianças menores, eu valorizo ainda mais porque toda a segurança está na mão do adulto. Ela completa ainda que o projeto é interessante e que, na medida do possível, é preciso manter a calma em momentos de tensão. Numa situação de pânico, de emergência, se você não sabe o que fazer, normalmente a tendência das pessoas é agirem de forma errada. Então, se você tem um treinamento, se você pratica, aquilo vira um hábito, é assimilado. Então, numa hora de pânico, aquilo que foi treinado, ele vem à tona. Por fim, o vereador Rogério da Cazem reforça que o papel do poder legislativo é fiscalizar e propor políticas públicas, pensando na qualidade de vida da população. A função do vereador é fiscalizar, criar projetos de lei como esse, que vai de encontro às reais necessidades da comunidade. Eu creio que esse projeto irá beneficiar muito as mães, os pais, os professores. Quando uma mãe deixa uma criança numa creche, ela deixa porque ela confia e ela quer ter segurança. Enquanto ela estiver trabalhando, o filho vai estar bem amparado. E essa lei vai de encontro a isso. Oferecer segurança para a criança, né? Oferecer segurança para a criança e também tranquilidade para os pais. Pessoal, esses foram os projetos do programa de hoje, mas lembrando que toda a nossa programação vai para o YouTube, então você pode rever o tramitando. Basta digitar TV Câmara São José dos Campos lá no YouTube que você já encontra o nosso canal. Você também pode acompanhar o desenrolar dessas propostas pelo site da Câmara Municipal. O endereço é camarasjc.sp.gov.br. Lá você acompanha diariamente todos os projetos de lei apresentados pelos vereadores e também quando eles serão votados e os seus respectivos resultados. As sessões para votação acontecem sempre às terças e quintas, às 16 horas, aqui na Câmara Municipal. Agora eu fico por aqui, mas na semana que vem tem mais projeto. Até lá! Tchau! 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 Tchau!